O que foi que aconteceu com a senhora? Você foi agredida brutalmente, né? Sim, eu fui agredida dentro da minha casa. Foi assim, o indivíduo, ele tinha o costume da minha mãe dar um prato de comida pra ele, é alcoólatra, né? E aí, ele chegou, pediu a comida, minha mãe deu. Quando ele terminou de comer, ele falou assim, hoje eu mato uma pessoa aqui. Aí ele foi partir pra cima do meu filho menor, agredindo ele. Qual a idade do seu filho? Meu filho, 16 anos, aí eu entrei na frente pra ele não fazer o mal pro meu filho. Aí ele me deferiu com uma faca, faca pequena, aqui em cima do nariz, eu perdi muito sangue. Fiquei de observação no hospital José de Feito de domingo até das 18 horas às 1h30 da manhã. Aí eu fui liberada, a doutora não assinou meu laudo. Aí meus irmãos ontem, eu passo muito mal, senti muita dor, vem me buscar. E aí eu estou aqui em Teresinha pra realizar o exame de corpo de delito. Além da facada, ele deu algum muro, ele deu algum soco, deu um soco, né? Deu um soco, tá aqui a situação. Ah, ele deu quantos socos mais ou menos? Um soco só. Um soco, né? Ele dizia o que? Ele dizia. Não, ele não falou nada. Depois que ele tava só o loucão lá, ele não... Ele pode ter drogado? Podia ter drogado, talvez? Eu acho que não era só bebida, não. Eu acho, pelo meu ver, não era só bebida. Qual foi o bairro, doutora? É na localidade de Maracujá, município de Zé de Freitas, ali, Valdo Anel Novo. Ah, na zona rural, né? Isso. E o seu nome, doutora? Meu nome é Edna Maria Araújo Souza. E foi agredida no domingo, no domingo, né? E hoje, agora, agora, você veio prestar a queixa onde, aqui? Eu apresentei em José de Freitas o boletim, assim, umas 17 horas e meia por aí. E fui até o hospital, fui atendida, né? Fui muito bem atendida pelo... E hoje você veio fazer o exame, o delito lá no ML, aí veio aqui na Santana de Flagrante pra pegar autorização, né? Pra pegar autorização, sim. Doutora, pois, boa sorte, senhora, doutora. E essa aqui é justiça, né, doutora? É justiça. O nome do cara é Francenildo e é conhecido como Galo, famoso Galo. Francenildo Galo, né? Isso. Aí ele não foi preso ainda? Até o momento, não sei, porque os policiais disseram que eu tava procurando ele ontem. E até o momento não tinha achado ele. Agora, ele tem o costume lá de comer na casa da sua mãe? Sim, o costume de a gente ajudar. Ah, a sua mãe é bondosa, assim, pode ajudar ela? É bondosa, assim como eu também tenho um coração enorme. Qual o nome da sua mãe? Sebartiana. Sebartiana de quem? É de Souza Martins. Com muita...